Olá! Segue nosso novo produto aqui da linha de antenas, né? Esse aqui é um dos modelos nossos, mas agora esse é o lançamento. É uma antena que é dual band, VHF ou HF para rádio amador, rádio profissional, para uso em repetidor, aumentar a cobertura do HT BioFing, IAIS, o Kenwood, tá? E serve também para radiodifusão. Por quê? Porque ela suporta mil watts isoladamente, né? E em conjunto, dois mil watts. E a pegada da nossa antena aqui é que ela é ajustável. Você consegue manipular aqui os comprimentos de onda, né? Da antena. Então ela se encaixa em qualquer frequência de radiodifusão ou rádio comunitária, né? E para qualquer frequência, para rádio amador, rádio profissional, VHF ou OHF. E tem um arranjo que nós enviamos que ela vira dual band, para uso amador. Respondendo em VHF e UHF. Olha os detalhes dessa antena aqui, ó. Ela é toda em alumínio, né? Esse mastro aqui é um mastro de TV, não acompanha o produto. Ele é um mastro de aço zincado. Mas aqui a base da antena aqui, ó, tudo em alumínio. Os parafusos aqui são zincado, né? Banhado a fogo aqui para aguentar a temperatura e intempéries do tempo, né? Chuva, fica no tempo mesmo. Aqui é emborrachado para evitar água. Fita de autofusão. Conectura OHF fêmea. Aqui vem a parte, ó, toda de alumínio. Abraçadeiras de aço inox. E com parafuso zincado. Aqui também segue, né, ó. Tubos de alumínio com borracha para evitar aqui. Aqui parte do ajuste de frequências, né? Aqui a mesma coisa, ó. Tá? É um produto de alta qualidade e alto desempenho. Feito para durar. E é um preço acessível, tá? É um produto que vai ser... Está em processo de patente pela nossa empresa aqui, pela nossa engenharia. Porque já vê-se que no Brasil aqui tem uma turma que só copia, né? Um produto. Mas fazer o quê? Faz parte do jogo. Então é isso aí, ó. É um produto desenvolvido pela nossa engenharia. Com pesquisas, né? Somos uma empresa de engenharia com mais de seis anos de mercado. Criando produtos inovadores e soluções. Igual essa aqui, ó. Antena dual band aqui. Para rádio amador ou rádio profissional. E aqui antena para rádio comunitária. Então, ó. A diferença dessa antena para essa daqui. É que essa daqui ela permite ser móvel, né? Você consegue manipular ela para qualquer frequência na faixa do espectro de FM. Desde 87 lá até 109 MHz. Você consegue operar ela aqui. Sem nenhum problema. Passando a seguir nossa tabelinha aqui, tá bom, gente? Então, um abraço aí. Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos aí. E até a próxima, hein? Produto patenteado da marca Sergtec. Feito para durar aí, ó. Para uso em rádio comercial FM, VHF e UHF. Uso profissional. Repetidora, transmissores de FM e rádio difusão. É isso aí. Um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado, hein? Não esqueça aqui, ó. De se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Vamos deixar um link aqui onde comprar, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau.